Olá a todos, dando início aqui a resolução do problema 3 da aula de sedimentação. Problema bem interessante porque é um problema que aborda tudo que é tratado em sala de aula. Desde a determinação dos parâmetros gráficos até o projeto, o dimensionamento do equipamento. Então o que fala o problema? Deseja-se projetar um sedimentador contínuo para sedimentar a 20 graus Celsius uma suspensão aquosa de um material sólido. Então é dada que a suspensão é aquosa e a densidade do sólido 2.220 kg por metro cúbicos. De concentração volumétrica de 5%. Então aqui concentração volumétrica. Importante essa definição. Os dados para a construção da curva de sedimentação desta suspensão são apresentados no quadro a seguir. Então a gente tem aqui esse quadro que fornece diversos valores de altura do ensaio de proveta e o tempo correspondente. Os dados para a construção. Ok. Deseja-se obter um lodo com concentração volumétrica de 12,5%. Alimentando a suspensão na vazão de 20 metros cúbicos por hora. Então esse vídeo aqui a gente vai tratar apenas do item A. Vai ser apenas a discussão do item A para que não fique um vídeo muito longo. Vou fazer novos vídeos referentes aos outros itens posteriormente. Bom, então o que a gente pode extrair de cara desse problema são as informações que são fornecidas pelo problema. A temperatura é uma suspensão aquosa. Então da tabela de propriedade de água a gente determina qual é a densidade correspondente a essa temperatura. Porque o nosso lodo vai ser constituído por esse sólido com a densidade de 2.200 quilos por metros cúbicos e uma quantidade de água com densidade de 998 quilos por metros cúbicos já que ela está a 20 graus. O problema fornece também dados de concentração volumétrica. Então a gente tem na alimentação que o sedimentado é alimentado com uma concentração de 5% que como é volumétrica metros cúbicos de sólido por metros cúbicos de suspensão. E um lodo que vai ser retirado com 12,5%. Ou seja, 0,125 metros cúbicos de sólido por metro cúbico de suspensão. É dada a alimentação e precisaremos determinar Z mínimo, T mínimo, T crítico e o tempo final. O primeiro passo a ser feito é a gente fazer a conversão das concentrações volumétricas para a concentração máxima. Isso é feito facilmente se a gente multiplica a concentração volumétrica pela densidade da partícula correspondente. A gente vai ter aqui a gente vai anular essas variáveis e ao final a gente vai ter a resposta em quilos de sólido por metro cúbico de suspensão que são as concentrações que a gente precisa trabalhar. Então a alimentação entra com 110 quilos por metro cúbico enquanto que o lodo vai ser retirado com 275 quilos por metro cúbico. Bom, o primeiro procedimento a ser feito aqui em termos de resolução desse problema é a gente trabalhar em cima dos dados experimentais que são fornecidos no problema. Então o problema fornece um quadro onde a gente tem diversos valores de altura e tempos correspondentes a cada altura de medição experimental da interface dessa suspensão. Então o que eu fiz aqui? Eu plotei primeiro todos os pontos em um único gráfico porque isso vai dar uma uma diretriz para que a gente consiga determinar dividir essa curva esses dados em dois grupos. Então eu dividi esses dados em um grupo linear eu tratei os quatro primeiros pontos como uma região linear plotei um novo gráfico apenas com esses pontos para obter a equação correspondente e utilizei os demais pontos juntamente com o último ponto da região linear que corresponde ao primeiro ponto da região não linear e plotei apenas os pontos finais para fazer um novo ajuste e obter uma função polinomial. Então a gente obteve aqui na região linear essa equação Z em função de T e na polinomial uma equação de terceira ordem uma equação cúbica. Pelo ajuste que foi feito com todos os pontos até seria possível trabalhar com essa equação. A gente teve um ajuste muito bom aqui 0,9995 de coeficiente de correlação mas normalmente é muito comum a gente fazer a abordagem dessa forma dividindo esses pontos em dois grupos. O projeto inicial do Piscaya Júnior ele faz o estudo considerando que vai ter uma região linear e uma região exponencial a região exponencial provavelmente é tratada como exponencial como ajuste exponencial em função da facilidade da obtenção de raízes de um modelo exponencial quando comparado com um modelo de função de quarta ordem por exemplo é muito mais complexo mas aqui a gente conseguiu um ajuste quase que perfeito considerando um ajuste polinomial então a gente vai trabalhar com esses dois com essas duas equações aqui e não com a equação que considera todos os pontos então a gente tem em resumo o que foi feito a gente tem aqui o ajuste linear foram considerados os pontos 1, 2, 3 e 4 coeficiente aqui muito bom coeficiente de correlação e a gente fez um ajuste polinomial considerando o ponto 4 em diante e aqui uma curva praticamente perfeita então a gente tem essas duas equações então aqui são os ajustes das faixas diferentes dentro daqueles pontos experimentais o problema pede para calcular z mínimo então a gente vai calcular z mínimo e t mínimo de que maneira existe uma relação de conservação de partículas dentro da proveta do ensaio de proveta onde a gente pode relacionar a altura da proveta com a concentração com a concentração pontual em relação a altura da proveta e a concentração da alimentação então a altura inicial a gente tem é o valor dado no quadro a gente tem acabou de obter os valores de CF e de CL substituindo os valores a gente encontra a altura mínima de 16 cm então essa é a altura para que a gente comece a ter a formação da zona de compressão essa altura z mínima o z mínimo vai estar diretamente relacionado com o tempo para a formação dessa altura que é o tempo mínimo se a gente observar z mínimo 16 cm ele faz parte da região não linear então a gente pode utilizar a equação não linear do ajuste que a gente fez a gente pode fazer a leitura gráfica o que envolve uma precisão muito mais baixa como a gente pode fazer a leitura analítica como é que a gente faz isso a gente tem a equação z em função de t que foi obtida do ajuste substituindo o z correspondente nessa equação a gente vai encontrar a raiz real que vai fornecer para a gente o valor de aproximadamente 19,86 minutos muito próximo da leitura do gráfico aqui só que com uma precisão maior ponto crítico o ponto crítico não tem muito o que fazer a gente precisa utilizar o método da bissetriz para normatizar a determinação do ponto crítico isso é feito facilmente traçando-se uma tangente na região de velocidade constante e uma tangente na zona de compressão essas duas curvas vão se interceptar num ponto comum existe um ângulo entre essas duas curvas e a gente traçando a bissetriz desse ângulo a gente encontra o ponto crítico a gente pode também fazer aqui a leitura nesse caso é muito mais simples a gente fazer a leitura gráfica aqui a gente obteve aproximadamente 21,2 minutos determinação do ponto final aqui também é interessante porque o ponto final ele vai indicar o momento em que a gente pode considerar que o lodo alcançou a concentração que a gente deseja isso é obtido facilmente traçando-se uma reta tangente a partir da altura mínima em direção a zona de compressão então a gente tem a curva do ajuste partindo de z mínimo traçando uma tangente a essa curva vai o ponto onde essa reta tangenciar a curva do ajuste é o ponto onde a gente vai considerar como ponto final e também aqui a gente pode determinar graficamente só que a gente aqui vai estar embutindo erros à medida que a gente vai determinando os parâmetros gráficos a gente vai embutindo erros a gente pode fazer uma aproximação aqui com uma leitura gráfica com um tempo final de aproximadamente 38,3 minutos mas é possível a gente fazer também a determinação analítica o que favorece no caso de obtenção de dados mais precisos o fenômeno não vai mudar a análise não vai mudar no sentido de que a reta que parte de Zemínio precisa continuar tangenciando a curva a grande diferença é que a gente vai precisar definir analiticamente qual é esse ponto lembrando que a gente fez um ajuste obteve uma equação dessa curva para esses pontos então a gente tem desse modo como determinar um ponto exato onde essa reta vai tangenciar a curva essa reta tangente como ela é uma reta ela vai apresentar um coeficiente angular e um coeficiente linear então a gente vai ter esse formato genérico de equação Z igual a M que é o coeficiente angular vezes T mais B que é o coeficiente linear o coeficiente linear é o ponto onde a reta ela intercepta o eixo Y que nesse caso está representado por Z ou seja a gente já tem o ponto B o valor de B o valor de B corresponde a altura mínima Z mínimo 16 então a gente já tem aqui B não temos o coeficiente angular mas a gente tem a equação que foi obtida do ajuste como é que a gente utiliza essa equação em nosso benefício a gente pode derivar essa equação que quando a gente deriva a equação a gente vai obter a função que vai representar o coeficiente angular da minha reta tangente a essa curva então a gente deriva essa equação aqui a derivada me fornece o valor de M resolvendo essa equação a gente chega na equação que a gente vai chamar de equação A então a equação A é a equação que vai fornecer o coeficiente angular da reta tangente à curva do ajuste nós já temos B nós acabamos de determinar M então agora o problema já está praticamente resolvido porque aqui é uma questão matemática a gente vai substituir da equação genérica Z igual a MT mais B substitui o M que a gente acabou de obter pela derivada substitui o B que a gente já sabe qual é e entra com o valor de Z na equação polinomial igualando esses valores a gente chega na expressão resolvida onde as raízes vão fornecer no caso a gente vai ter três raízes por se tratar de uma função cúbica e uma dessas raízes é a raiz que satisfaz a resposta então a gente tem aqui menos 22,8 não pode ser comparando a próxima resposta que é positiva 55,6 mas não seria o caso estaria fora inclusive do eixo do ponto final a gente não poderia trabalhar dentro dessa região só nos resta a resposta 3 aqui então o tempo final 38,7 minutos seria a última resposta para esse item